Então, o que aconteceu aqui, mano? Tô jogando nesse servidor aqui e eu tinha adicionado uns mods, né? Essa semana aqui. Uns mods de umas cidades novas, algumas armas novas, uns bagulho novo, tá ligado? Pra dar uma melhoradinha na gameplay, né? Mas então, eu adicionei uns mods aqui e ele deu uma cagada. Como assim uma cagada? Uma cagada, brother. Ele cagou no sentido que o teto das casas abaixou. Da base, tudo, teto. Esses que são retos aqui, ó, tá ligado? O mercado aqui da lavanderia tá suave, tá ligado? Consegue entrar, não atrapalha em nada, ó. Normal, gameplay normalzinha. Tranquilo, né? Agora, quando você vem nesses que tem o formato de telhado, tá vendo? Ó. Ele não sai mais. Ele fica aqui. Eu tô achando que foi algum bug da expansão de West Point. Porque eu coloquei os mods em outros mundos, outros servidores, né? Que eu tenho também. Eu tô em outras cidades lá, né? E, mano, tá suave. Não deu erro nenhum disso aqui, tá ligado? Aí que eu fiz. Eu tinha adicionado, aí deu bug, né? Aí não joguei. E aí agora eu tirei todos os mods que eu tinha adicionado no dia, né? Eu entrei no jogo e tava do mesmo jeito, tá ligado? Tá vendo? Aqui tá suave porque aqui não é teto. Aqui é reto, tá ligado? Agora você entra aqui, ó. Ó. Não consegue nem ver. Quando eu tirei os mods, eu já tinha pegado algumas armas novas, já tinha pegado alguns itens novos. Tava no corpo, tava em alguns armários, alguns bagulho, tá ligado? E aí conforme eu tirei os mods, paixão, né? Tudo, sumiu tudo, sumiu a bolsa, sumiu tudo, tá ligado? E como tem mais gente que joga aqui, eu adicionei de novo os mods, né? Todos eles que eu tinha tirado, né? Aí, agora eu tô indo ali em West Point, na expansão, pra ver se o bug tá só aqui, tá ligado? Nesse, nos telhado daqui, ou se tá em geral, tá ligado? Porque se tiver só aqui, suave, não tem problema nenhum, né? A gente mete marcha. Essa cidade aqui vai pra outra, a gente já tá indo pra Luizinho. Olha aí, tem até uma pirâmide aqui na casa aqui, ó. Aí, ó. A hora, velho. E tem novo, pirâmide. Aí, ó. O problema é esse aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Vai ficar perdido aqui dentro da casa, tá ligado? Vai subir, ó. Tá perdidão, mano. Não tem como. Então, tô indo ali na expansão de West Point, que é a mais parte que tem, né? Pra ver se tá bugado lá. Se tiver bugado lá, aí fodeu, tá ligado? Porque aí tá... Vai passar fome. Se tiver bugado lá, teoricamente, todas estão bugadas. Ou vou ter que ir a uma outra cidade pra ver, né? E às vezes tá West Point, West Point, né? A expansão é aqui que tá zoado. O que que tá acontecendo aqui? É festinha? É polícia, hein? Não parece? Com esse cabelo não parece. Ok. É, e aí, ó. Vai. Vai. Aí, vai ser mordido, babaca. O que que tá acontecendo com vocês, mano? Aí, ó. Tem que ocupar. E aí, vai bater no cara que tá morto já? Ó, merda. Ó, pá. Arma nova, né, mano? Ó, ó. Toma. Então, se o bug for só em West Point, mano, menos mal. Só que aí eu preciso confirmar, né, mano? Então, eu tô indo aqui na expansão pra ver. Se a expansão tiver de boa, teoricamente, as outras cidades vai estar de boa também, né? Então, tinha dado um erro ali atrás, ali. Mas, ó, chegou aqui, tinha esses brilhantes aqui. Olha, com lata de crack na mão. Bote em todos. Mas, ó. A gente chegou aqui, bro. E, ó. A expansão. A expansão começa aqui, né? Cagado, mano. Aí, eu não sei se é porque eu adicionei, tirei e ficou boa. Ou se ela já veio cagada mesmo, tá ligado? Se a expansão já veio bugada. Após a coisa aqui já, ó. Mas, tá aí, ó. É improvável que a expansão de West Point tá cagada. Agora, eu não sei se é porque tá 4.0, 4.1. E se for só que o West Point de boa. Até porque que o West Point não tem mais nada pra gente fazer, né? Até porque a expansão de West Point foi exatamente por isso. Que a gente não queria abandonar essa base aqui, né? Aí, a gente queria ficar mais um tempo aqui. Explorar um pouco mais por aqui. Mas, a gente tá indo pra Louisville já, né? Mas, a gente vai estabelecer uma base lá em Louisville. Só que a gente precisa saber se tá cagado, né? Se tiver cagado, esquece. Esse servidor aqui já era, mano. Aí, vai ter que começar tudo de novo aqui em West Point. Ó, tá vendo aqui, ó. Tudo cagado aqui, ó. Vou tentar tirar esse mod aqui de West Point e ir pra outra cidade. Sem ele, né? Vou tirar ele de novo e vou pra outra cidade. Aí, daí eu vou fazer um outro vídeo aqui. Aí eu mostro a base nossa como que tá. Aí, eu já mostro daqui já a base nossa como ficou. Irmão, então é isso.